O que é que eu quero agradecer? Como você quer agradecer? . . . . . . . conta a história para a população Sukumehara, posto administrativo tutual, município loutor, com a participação em libertação nacional baseiração com o Sira. Durante explica com a nova história, líder carismático Ney Hateten, Fatin Mehara saímos Fatin Histórico, atoseração Mehara Hatene Katak e a Ponta Leste, Makhaloni Hatene com a baluta grelhira união onde a moça é unidade nacional e a Fatin Refere. Senana Mosh declara Timor-Leste que o inimigo invadirá Timor durante o dia de Ruanoresinhada, e que o Kila, mas a política mobiliza o povo Sira para participar e a luta para que o Timor-Leste seja o Congresso. O Kila, 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 o Kila Não é isso, não é isso, não é isso. Enfim eu falar com ela! Então eu quero pedir a minha irmã. Today eu mendo pela sua mãe, eu não me lembro o que não quer fazer, mas eu não vou pedir a minha irmã. Eu não quero dizer, você não pode receber essa irmã? Eu vou tirar a minha irmã, O que implementa o conceito guerrilha, o conceito guerrilha neve e daquilha neve. Além da minha exceção, o que é que se não acrescenta? Razão, isso é o comitê central-frente-lhe e retém por resistência. Também a carrega-lhe-funo, o que retém o congresso-cânico, lá os ideologia. O nosso único, ideologia marxista. Também a ideologia marxista e a base de apoio. Também é o único que vamos a cair o comando. Mais bem, quatro revolucionários de Sida, só o Figueiredo, mas lá, 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 mãe, tem a cair de Maroma Gleia, da ligafia de Maroma. io. Tanto mesmo que eleע todo mundo, o que ele 힘들ou o comando. P exacto mesmo que ele libera coachado, com a cair de Maroma Gleia para aquele... Mas o que eu acho que é isso, como a Figueiredo, que as vezes pra cair de Maroma Gleia para Cair. Hoje o que Vera gera certezas aindaossem. Nações Unidas. E, mas tem que simultanear a população organizada, a frente clandestina e a frente diplomática. Nem aqui também não. E a rua Dune, a rua Dune aumenta a visibilidade ali, que tem, não me agradece a o homem da rua, a rua Dune e a rua Dune e a rua Dune e o homem da rua Dune. E a rua Dune e a rua Dune em casa, a rua Dune e a rua Dune e a rua Dune e a rua Dune e a rua Dune. Participante Sérnibé Assista e Direita Rola História Resistência, Rússi Sanana Guzmão, Ramos Hortane, maioria população mejara, veterano ponta-leste Sira, Fuenza Sira, não entidade Sira Selog. Lolita Cabral, Clementino Maia, D.M.N.